Edmilson, olhou para o Marcelinho, fez o lançamento. A bola chega no Marcelinho, mano a mano ali com o Márcio Costa. Ele tenta partir, leva a bola para o lado direito, rolou para o Raim, bateu para o gol! O Raim do São Paulo! Olha que pancada do Raim! Bateu firme, bateu seco, tocou praticamente no ângulo direito do Diva! Na arrancada do Marcelinho, ficou mano a mano com o Márcio Costa. E o Raim chegou mais rápido do que qualquer marcador. Toque lindo de calcanhar do Jacques. O lance é seu, Zé Roberto Wright. Você vai ver que o toque acontece. No momento em que o jogador de São Paulo ia dominar, foi atropelado, penalidade bem marcada. E o Edilson, que tecnicamente ele marca, ele vê a jogada. Ele tinha acabado de discutir com o Paulo Celso e Carpeggiani. E demorou a chegar lá e vinha também no meio de campo. Olha lá, o toque de calcanhar. No momento em que o jogador de São Paulo vai, é tocado, atropelado. Não tem o que discutir, o pênalti bem marcado. Carlos Miguel chegava no lance, foi derrubado. Agora o pênalti. O Corinthians já teve um pênalti contra o time. Hoje o Raim bateu, o Dida pegou. Sabe quantos gols de pênalti São Paulo fez no campeonato? Três. Sabe quantos o Corinthians levou? Meia dúzia. Mas o Dida tá pegando o pênalti que nem pega bola recuada. Carpeggiani, Raiu, Marcelinho batem. Vai o Rai, vai o Rai. Já tá colocado ali o Rai pra batida. O Rai tem personalidade e não se abateu depois de perder o primeiro. Pênalti vai pra batida. Rai na bola. Dida já pegou uma. O Rai bateu aquele no canto esquerdo. A concentração do Dida é um grande pegador de pênalti. Rai pra cobrança. Três a dois pro Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Rai, pé direito. E o Corinthians comemora como se fosse um gol. Espetacular, Dida. Olha, o time fez três gols. Atacante faz a alegria da galera. Mas o herói é o Dida, Casagrande. Sem comentários, né, Camara? Absurdo. Olha a defesa que ele consegue fazer. Ele pegou uma de um lado, pegou a outra do outro. Na minha visão, ele nem se mexeu. Não se mexeu pra frente, não se adiantou. Pulou mesmo na hora que o Rai bateu. Grande goleiro pra pegar pênalti. É uma coisa...